Então deixa eu filmar Olha aí a tia Essa vai, essa vai Olha lá, ela vai Ramon Ramon Cadê? Gabi, deixa pro cara eu Gabi Ai, meu Escutando o som daquele dia E ouvindo as imagens A impressão que dá É que foram feitos Dois filmes Dois filmes separados E que o filme Que nos conta o som Não é o mesmo Que nos conta a imagem No cinema Imagem e som Contam a mesma coisa Para reforçar A narrativa da história São poucos os filmes Que estão dentro das escolas Para não contar histórias São poucos os filmes Que não reforçam A narrativa da história São poucos os filmes Que escapam entre as entrefestas Prestas do pensamento lógico São poucos esses filmes Se cinema Imagem e som História E também quero eu Desnarrativas Desenquadramentos Pudessem Se entreportar Em uma experiência De sensível Muitas experiências Iriam se dar Experiências do tato Experiências da respiração Experiências dos ouvidos Experiências dos lados Experiências dos dedos Experiências Experimentos Experimentos De pele Experimentos Experimentos de pele Experimentos De como se ia fazer Educação Nas superfícies Superfícies da pele O som nos permite arrepiar